Olá, maravilhosos refinados, eu sou o Leandro Oste e este mano na sua tela é Eduardo Correia, o maior representante brasileiro do bodybuilding internacional no Mr. Olimpia. Até hoje, o cara que já foi vice-campeão da categoria 212, passou por uma série de problemas físicos, uma porrada de cirurgias, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque eu fiz um vídeo recentemente a respeito dessa grande pausa que o Eduardo precisou dar, ficou sem shape nenhum, coitado. Voltou a treinar e agora está aí, cheio de carne para todo lado. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu fiz aí recentemente aqui na descrição do vídeo para que você possa ver e orgulhosamente este vídeo apresentado pela Magnum. E a Magnum tem um afterburner, é um termogênico noturno. Eu nunca tinha visto isso, eu estou desatualizado mesmo. É um termogênico que você pode tomar à noite para dormir e ele estimula a queima de ir banha durante o seu sono. Eu vou pedir um desse para mim, porque isso aqui deve ser uma coisa maravilhosa. Rola a página aqui, aba em português, que você vai ter a descrição de todos os produtos que tem aqui dentro com referências bibliográficas. E se você está desejoso de pedir um produto, mas está com medo, entra no Mercado Livre, procura a loja do nosso distribuidor oficial e pode pedir por lá que ele vai te auxiliar nisso aí. Vai ser uma maravilha assistir o Eduardo Corrêa Voltando aos Palcos. Quem já assistiu os vídeos de treinamento dele, hoje em dia não se faz mais vídeos de treinamento. Hoje em dia é tudo Instagram, é tudo só uma série que os caras publicam. Antigamente não, você precisava adquirir VHS. Você que não sabe o que é um VHS, é uma fita de videocassete. E eu assisti algumas vezes o Like a Machine, que é o vídeo de treinamento último, se eu não me engano, que foi lançado do Eduardo. Incrível, incrível como ele treina de uma forma profissional. Ele sabe tudo de musculação. O Eduardo é fudido. Não é à toa que ele teve uma carreira brilhante, ainda tem uma carreira brilhante, no mundo do bodybuilding. A gente está voltando agora, vamos ver o shape que o Eduardo vai apresentar para a gente no Muscle Contest. Vale ressaltar que o codinome deste mano é Super Sliced, que quer dizer super trincado, rasgado, do avesso. O mano é mesmo seco. Entre os grandes, ele sempre é o mais seco. Não é à toa que, por causa disso, ele também conseguiu ser vice-campeão do Mr. Olympia na categoria 212, que é a mesma categoria que eles vão competir agora. É até 96 quilos, aproximadamente. E quem vai competir com ele é esse mano aqui, Fabrício Moreira, que está sendo treinado pelo Julião Balestrin. Mano da direita. Julião, um grande abraço para o Julião Balestrin. Está aqui direito, um dos maiores treinadores do Brasil. Um cara muito, muito gente boa mesmo. Um cara acessível, humilde. Um profissional da área, como deve ser. E o Fabrício Moreira, que venceu essa competição no ano passado. Esmagou todo mundo. Foi o overall, foi o melhor da noite. É o mano aqui do lado esquerdo, para quem não conhece. Se você não conhece o Fabrício Moreira, você não viveu no Brasil nos últimos tempos. E, cara, vai participar agora. Vai defender o título dele contra o Eduardo. Deve estar sendo uma grande honra para ele. O Fabrício não é um cara novo no esporte. Ele já está ganhando bastante coisa. Já faz uns cinco anos, já que o Fabrício está ganhando um monte de coisa por aí. Só que agora, finalmente, ele vai estrear. Não num grande palco, mas ele vai estrear numa competição que vai ter muita visibilidade. Principalmente pela volta do Eduardo Correia, que é um negócio que todo mundo quer ver. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. O Eduardo é um atleta muito famoso em todo o mundo. E é um atleta muito querido também. Então, vai ser muito bom para todo mundo que for participar dessa categoria e dessa competição. A grande visibilidade mundial trazida por Eduardo Correia. E eu queria saber de você. O que é que você acha? Shape do Fabrício? Bem completo. Shape volumoso. Um cara que está vindo faminto. Treina duro. Tem um excelente coach. E Eduardo Correia, que dispensa apresentações absolutamente. O cara que já alcançou os mais altos níveis do esporte. Quem você acha que vai ganhar este combate, que vai ser agora no final do mês de abril de 2019? Deixe aqui a sua mensagem para esses atletas. Deixe aqui o seu comentário refinado. E vamos acompanhar, então, o final da preparação desses dois manos. E fazer aquela revisão bem massa. Deixe aquele like bem gostoso aqui para a galera. Fiquem com a gente. Muito obrigado. E até o próximo.